Para de gastar mais as suas compras online e instala o Bitech Pague Menos, é uma extensão para o Google Chrome, Firefox e Opera que te ajuda a encontrar os melhores preços, além de ter testador de cupom automático e diversos outros recursos. O link está na descrição. Fala galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia. Se você não está inscrito aqui no Bitech, já se inscreve, ativa aqui o sininho para receber as notificações e me siga aqui nas redes sociais, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que vem me incomodando já faz tempo. Eu converso isso com criadores de conteúdo aqui do YouTube Tech do Brasil, já falei várias vezes em vídeo, já também falei em live, eu sempre acabo mencionando isso de vez em quando, que é a questão do brasileiro achar que celular é tecnologia e é só isso que o brasileiro quer ver. Há um tempo atrás eu falava bastante de celular, na verdade a maioria dos canais aqui no Brasil fala de celular, porque você precisa falar sobre o produto, sobre esse produto, que as pessoas querem ver. E se você não fala também, as views vão lá para baixo, os inscritos começam a cair. É muito claro isso, nesses últimos tempos eu reduzi um pouco o conteúdo do celular no meu canal. Eu sempre falei de assuntos variados, mas teve uma época que fazia muito unboxing, muito review e tal. E aí eu mudei um pouco isso e é claro, assim, você vê que reduz os números de forma geral. Então você solta um vídeo de celular qualquer, um unboxing simples que seja, só para abrir a caixa e mostrar, 150, 200, 300, 400, 500 mil views, vai embora. Você faz um vídeo para falar sobre uma tecnologia 5G, sobre alguma novidade que está chegando, sobre uma empresa, startup que desenvolveu alguma coisa, 15 mil views, 30 mil views no máximo, sabe? Estourando 50. E aí você vê que existe, obviamente, ali um interesse muito maior nos smartphones. Não que seja errado falar de smartphone, não que seja errado ter interesse em smartphone, porque é uma coisa que tem muito modelo saindo no mercado, tem muita variação entre eles, né? E as pessoas usam isso o tempo todo, ele se tornou o produto principal do ser humano hoje em dia. Então é claro que a gente entende essa necessidade das pessoas quererem sempre se informar dos novos modelos. Mas eu vejo que existe uma disparidade muito grande entre o interesse para outras coisas. Então parece que o brasileiro, ele entende que tecnologia é aquilo, tipo, é celular e acabou, tá ligado? Eu só quero ver isso. E é engraçado que os vídeos que você, quando a gente faz, é por exemplo, se eu faço um vídeo mostrando uma tecnologia específica do celular, como eu fiz do iPhone XR, mostrando a parte de AR, né? Que é a parte de realidade aumentada. E se eu faço um vídeo de unboxing básico, abrindo e só mostrando, ah, aqui à frente, atrás, a câmera, acabou? Dá muito mais viu. Então as pessoas têm muito interesse em ver o produto, na verdade, olhar o produto, e muitas vezes não saber o que esse produto pode oferecer numa coisa, às vezes, numa pegada mais diferente. E aí que eu tô tentando colocar o meu posicionamento, que é, as pessoas querem ver, às vezes, as coisas muito rasas, sabe? Muito básico, muito específico. E tecnologia é muito mais do que isso. É você que tá vendo aí do outro lado, que às vezes se interessa muito só por celular, beleza, continue, porque é legal, eu também gosto pra caramba. Senão eu não faria só vídeo de celular. Mas comece a olhar outras coisas, sabe? Pesquisa, lê sobre esses outros assuntos. 5G, tem tanta coisa nova chegando de 5G. Startups que estão desenvolvendo tecnologias aí baseadas em medicina, em carros autônomos, tem tanta coisa acontecendo no mundo. E eu percebo que os canais de fora do Brasil, americanos e tal, eles soltam vídeos de assuntos variados, tem muito celular, é óbvio, acaba sendo o carro-chefe também, mas o número de views acompanha. Então mostra que as pessoas lá fora têm muito mais entendimento do que a tecnologia, de forma geral, e muito mais interesse também, né? Porque se você ficar focado só numa coisa o tempo todo, sua cabecinha fica desse tamanho, gente. Você só vai saber daquela coisa. Se você ficar vendo vídeo atrás de vídeo de unboxing o tempo todo, você só vai saber ver produto, você não vai conseguir ter uma visão maior de tecnologia. Então, eu acho que falta isso pro brasileiro ir olhando o lado do criador de conteúdo, enche o saco também você só falar de um produto. É claro que a gente tem que fazer, porque é o arroz com feijão, e eu vejo muitos amigos meus que se sentem obrigados a só falar de celular, 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 porque se não falar, caem as views, caem os inscritos e assim por diante. E aí, às vezes, a galera até comenta, pô, mas parecia que tava meio desanimado no vídeo, né? Tava meio cansado, é lógico. Se eu falar pra você, fala de um assunto todo dia, a mesma coisa. Pequenas variações ali, muda uma câmera, isso aqui, mas repete sempre. Você não vai cansar? Claro que vai cansar. Tente, assim, pra quem tá vendo aí do outro lado, não sei se é o seu caso, mas se você gosta muito de aparelho celular, beleza. Mas abra um pouco a sua mente e veja outras coisas, né? É claro que eu vou continuar trazendo conteúdo do celular aqui no meu canal, porque não adianta, é uma coisa que as pessoas querem ver, é o carro-chefe, é onde bate o interesse maior. Só que a gente não precisa se prender só nisso. E aí eu vejo o YouTube Tech no Brasil com canais muito bons, que ficam só naquilo, unboxing, review, unboxing, review. Porque é o que dá, é o que dá resultado, é o que dá alcance e tudo mais. Aí o cara tenta fazer um conteúdo diferente, vai tudo água abaixo, né? Cai, viu e tal. E muitas vezes, esses assuntos que a gente traz, de tecnologia diferente e tal, é muito mais complexo pra você fazer, é mais difícil, porque você precisa pesquisar, você precisa entender o assunto, fazer correlação com outras coisas. Quando o celular, é claro que você precisa estudar as specs e tal, depois usar o aparelho, mas pra fazer um unboxing, é aquilo ali, ó, papum, aqui, processador, bababá, bonito, olha aqui, até ali. Entendeu? Então, pro criador, é até mais cômodo fazer um vídeo de unboxing. Mas não é o caminho mais legal nem pra um e nem pra outro. A gente pode ter os dois mundos, né, unidos, tanto o celular como o restante do mundo da tecnologia, de uma forma melhor. Beleza, galera? É meio que um desabafo mesmo que eu tô fazendo aqui, não criticando canais que fazem unboxing ou que fazem só review, porque eu, por muito tempo, fiquei focado muito em unboxing também, em só review, e dei uma variada, tô variando agora, eu sempre variei desde o começo, sempre trouxe notícias e tal, mas eu vejo muita essa disparidade de interesse. E eu fico triste em ver que o brasileiro acha que celular é tecnologia, só, quer dizer, só celular e tecnologia. O mundo é muito mais do que isso, né, galera? Então, é isso aí, deixe seus comentários, quero saber o que vocês acham sobre o assunto. A gente se vê nos próximos vídeos. Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera.